Obrigada, gente, por terem comparecido a mais esse dia da quarentena digital da CDB. E hoje vocês já conhecem o Jeff, nosso querido professor de marketing. Ele vai falar um pouco sobre razões e emoções nas mídias, nas redes sociais. É contigo agora! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bacana estar aqui com vocês, gente! Muito legal! Mais um dia de troca, né? Eu sou fã disso, né? Vocês sempre vão me ver por aqui, sempre vão me ver circulando aí com conteúdo, porque é necessário essa troca, né? É uma troca que faz a gente alimentar aí o nosso conhecimento. Então, eu vou fazer sempre questão de trazer e de participar com vocês, né? Porque eu acho que pode... Acho não, eu tenho certeza! Eu tenho certeza, sempre é muito bom a gente poder alimentar aí nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos falar de razões, de emoções, de um lado do nosso cérebro aí que ajuda muito no trabalho do digital e que a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode deixar de lado de forma alguma, porque é um movimento que ajuda a gente a produzir de forma mais eficiente, ajuda a gente a trabalhar de forma mais eficiente nesse processo de produção de conteúdo, né? E no processo de relacionamento no digital, que é mais bacana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? De forma que a gente possa colaborar aí com as produções de vocês e fazer isso aí tudo dá certo. Porque a gente não pode esquecer que acima de tudo, acima de tudo, do outro lado da tela tem um ser humano. E aí, para fazer com que esse movimento aconteça com esse ser humano, a gente precisa saber aí as necessidades. Como rondam essas necessidades dessas criaturas, gente? O que que elas pensam? O que que elas querem? Como elas querem movimentar a rotina delas? O que que elas precisam para a rotina delas? E esse movimento do que precisa está dividido aí entre elementos de razão e elementos de emoção, né? Para que a gente possa sempre fazer isso aí funcionar. E para a gente começar, eu trouxe um vídeo que eu queria compartilhar com vocês e depois a gente volta aqui para a nossa apresentação, tá? Hoje a gente vai ver algumas coisas, alguns elementos visuais aí que vão ajudar a gente a raciocinar sobre essas trocas, tá? Porque faz todo sentido. Então, vamos lá. Vou compartilhar um videozinho aí com vocês. Deixa eu colocar aqui um segundinho. Ó, essa é a música favorita do papai. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do mundo Me concede a primeira dança? Alexa, toca a playlist favoritas do papai. Ok. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos É, gente, né? E aí começam as lembranças. Começam as lembranças. Começa a memória a funcionar, né? Começa a marcar a vida da gente. E aí a gente, nesse exato momento, quantos de vocês já resgataram emoções aí, né? Quantos de vocês já resgataram a sensação, essa troca? Todos os sentidos e significados que estão em torno de emoções como essas. São muitas, né? Com certeza são muitas. E é por isso que a gente tem que dar atenção devida a esse movimento que é o movimento da emoção que a gente trabalha aí nos conteúdos. E pensando nisso, gente, a gente tem que estar atento aí ao que que faz isso funcionar, né? O que que faz isso dar certo? O que que faz isso trocar com o usuário? Então eu trouxe uma listinha pra vocês aí que é uma listinha bem bacana pra gente começar a movimentar esse raciocínio, né? Então deixa eu voltar aqui. Então estamos falando de emoção, né? Mas o que que faz com que essa emoção seja produzida? O que que essa reação faz com que ela aconteça na nossa rotina, né? Como provocar essas reações? Como provocar essas emoções na rotina do que a gente faz nos nossos canais digitais? Então acima de tudo a gente tem que saber emocionar. Acima de tudo a gente tem que saber trocar com esse público, né? E aí, gente, pra poder trocar com esse público tem uns fatores que são determinantes pra essa troca funcionar. Nós estamos falando de dar atenção ao público. Nós estamos falando da empatia, né? Estamos falando de dar as mãos. Nós estamos falando de, ao mesmo tempo que nós informamos, nós estamos andando juntos com os usuários. E se eu ando junto com o meu usuário, eu tenho que dar atenção ao movimento dele no dia a dia. Nossa, Jeff, então assim, é quase um amigo. Não, não é quase. É um amigo. É um momento da gente perceber o que faz esse amigo da gente sorrir, chorar, sentir sabores, perceber sons que emocionam. Porque a gente sempre fala assim, nossa, eu gosto dessa música, eu gosto daquela música. E como não saber essas características do nosso público? Como não saber essas características de quem a gente anda do lado, de quem a gente dá as mãos, né? Não vai haver emoção, não vai haver sentimento, não vai haver sentido, se nós não provocarmos esse sentir, né? Que eu sempre chamo do sexto sentido, que é o sentir. Se eu não provoco ele, gente, toda essa construção de sentidos e relações que a gente vai construir em torno de significados, elas vão ficar para trás, elas não vão ter a repercussão necessária. Elas não vão provocar a repercussão necessária. Então, pensem sempre que o fator fazer um público sentir algo através de um conteúdo, de um relacionamento ou de uma experiência que nós entregamos nos canais digitais, acima de tudo a gente tem que entender qual é o funcionamento disso. Então, por isso que quando eu falo assim, vou trabalhar sentimentos, eu primeiro tenho que saber o que que dá atenção, qual é a atenção que ele quer. Atenção em relação a que tipo de conteúdo, né? Ele quer se informar sobre o quê? Ele é um ser humano social, gente. Ele é um ser humano social, onde tem aí uma série de necessidades e características que precisam ser sanadas. Eles sonham. Eles querem se divertir. Eles querem dar risada. Eles querem contar as histórias deles. Eles querem trocar experiência. Então, para você provocar essa emoção, é muito necessário que a gente compreenda fatores nesse cotidiano que possam provocar essa emoção. Você está lidando ali com fatores que vão impressionar, que vão comover as pessoas. E para impressionar, para tirar daquele lugar comum, você tem que entrar para o lugar especial. Então, eu sempre falo assim, eu quero trazer para o público uma sensação única, uma sensação que vai marcar a vida dele. Saia do lugar comum. Saia do lugar comum. Venha para esse lugar especial, onde ele faz troca com usuários, onde ele trabalha quanto usuário, mas no ambiente social dele. Então, saia desse lugar comum, gente. O lugar comum não emociona mais. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente, um monte de marca no lugar comum. Tem um monte de marca fazendo ctrl-c, ctrl-v, entregando esse lugar comum. Então, a gente não consegue fazer com que essa alegria se propague. A gente não consegue fazer esse compartilhamento de momentos. A gente não consegue gerar a melhor experiência. Então, sempre, sempre, anotem isso para a vida de vocês. Vocês vão trabalhar no digital. O digital, todo mundo fala, é frio, afasta as pessoas, traz dificuldade para os relacionamentos. Gente, eu particularmente, eu sou apaixonado pelo digital com todas as sílabas. Eu digo o contrário, né? O digital emociona, sim. O digital aproxima, sim. O digital tem capacidade de criar laços fortes, sim. O digital tem capacidade de marcar a memória longa do usuário. E nós vamos falar disso já, já. Sim, basta você reconhecer com quem você está falando, né? E esse reconhecer com quem você está falando vai provocar no seu cotidiano uma troca de sensações que acionam o nosso cérebro. Então, é muito importante você perceber que antes mesmo de você pensar, ah, eu quero que as pessoas sorriam, eu quero que as pessoas deem gargalhadas, eu quero que as pessoas lembrem de alguém muito importante para elas, a partir daquele momento que ela vai consumir ali meu conteúdo. Você, antes de querer tudo isso, você tem que querer saber o caminho do seu usuário. Você tem que querer saber os fatores, como anda o dia a dia deles. Você tem que cuidar do seu usuário, você tem que ouvir o seu usuário. Você tem que entender essa rotina dele. Desculpa. Porque essa rotina dele é que você vai conseguir fazer a tradução dessas características. E aí vocês vão conseguir apontar movimentos que vão dar suporte para toda essa geração de emoção que vocês querem provocar no conteúdo de vocês. nos canais que vocês estão entregando para os usuários. Então, ficar atento a esse movimento, sim. Aí sim, vocês conseguem trazer essa vontade de ter uma relação cheia de sentimento e sentido. Sentimento, aquilo que transborda através dos sentidos. Sentido, aquilo que provoca reações. Reações que podem ser provocadas pelas nossas necessidades funcionais e emocionais. E aí você tá fazendo a casadinha certinha, gente. E aí vocês vão conseguir fazer essa troca funcionar com o teu público, né? Então, você começa a perceber que as campanhas, elas trazem em detalhes muita emoção. Elas começam a trabalhar elementos e significados que vão conduzir o usuário a uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, gente, não importa o estágio do relacionamento que nós vamos estar com o nosso usuário. É um estágio onde nós estamos construindo laços, né? Seja aquele estágio do conhecer, do reconhecer. Seja o estágio mais aprofundado de ser visitante já da marca. De já conhecer características delas. Conhecer toda essa emoção que ela provoca para você. Seja o estágio de trazer a conversão, a venda. Seja o estágio de promover, né? De ser aquele usuário já promotor de toda a tua entrega. Promotor de todo o seu contexto. Promotor da sua missão, dos seus valores. Então, é muito importante quando a gente constrói essas sensações. Sejam racionais ou emocionais. Vocês têm que entender o contexto que ela vai estar inserida. Porque nesse contexto a gente consegue fazer as conexões certas. Então, através desses contextos, o sabor vai fazer sentido. O cheiro vai fazer sentido. Aqueles elementos visuais vão fazer sentido. A música vai fazer sentido. As cores vão fazer sentido. As curvas, as retas, os tons vão fazer sentido. Tudo isso vai passar a fazer sentido nessa relação. Por quê? Porque foi traduzido através de elementos que provocam essa reação do seu público. Faz mais sentido para o seu contexto. Faz mais sentido para a sua entrega de conteúdo. Então, não esquece nunca. Você está provocando. Você está construindo. E nessa construção, você precisa criar os melhores laços com o seu público para fazer tudo isso dar certo. Então, campanhas onde tem esse contexto social. Campanhas onde tem um contexto mais humanizado. Onde encontra na rotina do público características de entretenimento, características de carreira, características familiares, características da amizade que circula em torno deles. Então, você começa a identificar nesses pontos de acesso do seu público, de verdade, os pontos que vão fazer com que o seu público lembre de você quanto emoção. Então, você começa a perceber que você está construindo características que vão sair do triste para o feliz. Eu adoro essa escala. Essa escala mostra para a gente um pouco dessa evolução do que a gente provoca no que a gente entrega. Então, você tem o triste para o feliz, o inseguro para o seguro, o decepcionado para o encantado, o desrespeitado para o respeitado, o distante para o próximo. Gente, olha quanta possibilidade nós podemos trabalhar em retas de raciocínio como essas. E se você parar para perceber, sua rotina está toda imersa aqui. Toda sua rotina está imersa aqui. Por que está imersa aqui? Porque sua rotina está construindo características de conexão com o público. está criando características onde você está fazendo controles coesos entre o que você está construindo de laço e o que você quer nesse relacionamento. Então, assim, eu quero deixar meu público triste ou feliz? Eu quero trazer segurança para o meu público ou eu vou torná-lo uma pessoa insegura no relacionamento comigo? Eu quero encantar ou quero deixar ele decepcionado com o que eu entrego? Entende? E aí, cada vez mais, vocês vão conseguindo criar esses contextos. Porque, gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor quando a gente consegue construir conteúdo com contexto. Porque faz parte dessas entregas. Vocês vão estar percebendo nessas entregas como o seu conteúdo se encaixa. Porque o seu conteúdo vai se encaixar na rotina dele. Então, não tem coisa melhor do que você perceber que você está criando formas de se encaixar nessa rotina. Seja através de decisões mais racionais ou emocionais. Não adianta, gente. Nós estamos trabalhando uma pirâmide de necessidades. É óbvio que essa pirâmide de necessidades, por ser uma pirâmide, vai trabalhar com níveis aí. E esses níveis vão ser explorados. Porque vão explorar desde a base, que é a sobrevivência. Até chegar no topo da autorrealização. E como trabalhar essa pirâmide? Conseguindo identificar nessa rotina do nosso público todas essas características que possam emocioná-lo. Que possa trazer para ele questionamentos e, ao mesmo tempo, respostas. Que possam trazer soluções e, ao mesmo tempo, possa provocar cada vez mais emoções. Então, estamos falando de pessoas. Estamos falando de situações onde eu vou estar entregando conteúdo para ele responder as necessidades dele. Acima de tudo, o que a gente tem que criar aqui são laços. E o que a gente precisa saber disso, gente? A gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer com quem a gente está falando. Não adianta no digital. E eu acho que é uma das maiores falhas que eu vejo no contexto de produção, de interação, de entrega das marcas nesse ambiente. É justamente isso. A falta do saber. E o que eu falo da falta do saber é a falta do saber sobre com quem você está se relacionando. Então, muito observe. Mais converse. Mais se relacione. Mais entenda as prioridades do seu público. Mais entenda a rotina. Vamos lá. Chama seu público para colaborar com você. Chama seu público para dizer para ele e para vocês qual é a música que ele gosta. Qual é a música que deve ouvir hoje, no Dia dos Namorados. Chama seu público para contar para ele, para você, como é que está sendo esse movimento agora de isolamento. Traga as motivações do seu público para a construção do seu conteúdo. Você não... Gente, ouve bem essa frase. Vocês não vão reinventar a roda. Não precisa. Não precisa. A resposta de toda essa emoção e de todo esse poder de decisão que tem na mente do nosso usuário, ela pode ser provocada pelo que emociona eles. Ela pode ser provocada por aquilo que faz com que eles tenham uma carreira em evolução, um dia a dia tranquilo, que ele possa alimentar a família dele, que ele possa se entreter com a família dele, que ele possa se relacionar com amigos. Então, por que... Aí é uma coisa que eu fico sempre me perguntando. Por que as pessoas precisam reinventar a roda quando querem construir conteúdo, se já está na nossa cara o que a gente precisa construir? Aí eu vou deixar esse silêncio mesmo, mas é um silêncio provocativo, tá? É um silêncio provocativo com uma garganhada do Jeff. Por que, gente? Vamos lá. O silêncio. O estalo. Por que o estalo? Porque o estalo está em você reconhecer quem é seu público. O estalo de toda a idealização e criatividade que você vai ter que ter nos seus conteúdos e nos seus canais está em reconhecer quem é seu cliente. E não mais, gente, por favor, superficial, a idade e sexo. Que sexo, gente? Entende? Estamos falando aqui de saber no íntimo como é a rotina dele, que teve o salário diminuído agora, que tem que sair para a rua para trabalhar com máscara e com medo se vai retornar contaminado ou não. Que está cheio de criança dentro de casa e não tem condições de trabalhar. Que teve que parar a faculdade porque não teve condições de pagar. Essa é a rotina que você tem que participar. Essa é a rotina que vai emocionar seu público. Sabe por quê? Porque você vai trazer soluções para ele para isso. Então observe. A gente só vai conseguir trazer respostas para o nosso público e trazer emoção para o nosso público se a gente souber todas essas informações dele. E você só vai saber se você se relacionar. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. Sempre. E se relacionar. Porque vocês vão identificar as informações que eles precisam e as informações que eles querem. Tem uma grande diferença nisso. Vocês vão conseguir que eles colaborem com a rotina de vocês. Vocês vão entender qual é o perfume que eles gostam. Vocês vão entender qual é o canal de TV que eles gostam. Que estilo de série eles gostam. Vocês vão entender, gente, qual é a música que faz eles lembrarem das mães deles. Qual é a música que faz ele lembrar de quando ele era criança. Qual é a música que faz ele se divertir de verdade. De verdade. Então, acima de tudo, vamos conhecer de forma muito específica e personalizada quem é nosso público. Como ele está no processo de relacionamento com a marca. Porque se você conhece ele ou não conhece, você vai ter fases na rotina dele com você. Você vai encontrar usuários que vão te odiar. Ou você vai encontrar usuários que vão passar a ser potenciais usuários a te odiar. Ou você vai ter aquele monte de gente indiferente e em cima do muro sobre aquilo que você entrega, sobre aquilo que você produz. ou você vai conseguir iniciar o processo de ter amantes. E aí se tornar os verdadeiros apaixonados pela marca. Mas isso é um processo. Isso é uma troca. Isso é um entendimento do porquê ele passou a me odiar e do porquê ele passou a me amar. E aí quando você começa a compreender isso, você vai identificar características claríssimas desse processo. Claríssimas. Vocês vão começar a compreender um mapeamento sensorial perfeito do que você tem que entregar para o seu usuário. Gente, eu confesso para vocês. Eu amei na hora que eu estava montando esse gráfico. Eu falei assim, nossa! Fiquei apaixonado pelo gráfico que eu fiz para vocês. Enquanto vocês visualizam o gráfico, deixa eu responder a Natasha aqui. Qual a melhor forma de encontrar essas informações? Pela observação ou uma pesquisa? As duas coisas, Natasha. Perfeita pergunta. A pesquisa, você vai direcionar tudo aquilo que você quer saber. Você vai buscar de forma direcionada. Porque você vai fazer as perguntas certas. Você vai construir um ramo, uma ramificação de perguntas, digamos assim, que você vai obter a informação que você precisa sobre ele. Mas a observação não. A observação é livre. É aberta. Então você vai conseguir de forma muito aberta identificar pontos do seu público. E aí você é óbvio. Ou você vai trabalhar com ferramentas para fazer isso. Ou você vai buscar isso nas redes sociais do seu público. Vai stalkear o seu público. Vai navegar pelos perfis. Vai assistir vários vídeos. Vai consumir várias fotos. Vai ler várias legendas. Vai assistir vários stories ao vivo. IGTV. Vai passar por vários boards no Pinterest. Vai twittar, retwittar, adoidado. Vai pesquisar nas hashtags do Twitter. Vai pesquisar nas hashtags do Instagram. E aí começa o processo de observação que é constante. Não para nunca. Não para nunca. É constante. Porque a partir desse momento que eu compreendo que a minha observação é constante, eu vou criar o meu raciocínio de alimentar o meu mapeamento do meu público. Aquele mapa mental do meu público. Sempre vai ser alimentado por informações. Então é uma casadinha que funciona super bem. E aí, gente, a gente começa a perceber que o brand sensorial, ele trabalha fortemente com características que a gente constrói para a nossa marca. Só que tem um erro nisso aí. Se você não prestar muito atenção. Você construir todo esse branding, construir toda essa identificação de marca sem antes entender com quem essa marca vai se relacionar. Então você vai construir as emoções. Você vai construir todo esse mapeamento de valores e de relações que provoca aí o teu lado do cérebro, dos sentidos. Que provoca o teu lado do cérebro das emoções de uma forma totalmente errada. E da mesma forma do outro lado. Se você não compreende como construir as características do seu produto. Entender muito bem como funcionam as transações em torno dele. Entender como é que funciona toda a parte de comunicação, de logística. de logística. Toda a parte de precificação, todo o produto ampliado, básico, o propósito do produto ou do teu serviço. Desculpa! Você não vai estar respondendo àquele problema do teu cliente. O seu produto não vai responder ao problema dele. Ele não vai responder às necessidades dele. Então, racionalmente, você não vai atender às necessidades funcionais que o seu público tem em consumir aquele produto. Então nós temos dois lados aí que funcionam juntos e que tem que ser muito bem estabelecidos na rotina das relações que nós construímos com o nosso público. De um lado, relações, transações, emoções e valores, características e atributos de produto. Experiência. Experiência multissensorial. Experiência racional. Experiência única. A sua experiência só vai ser única se você conseguir construir esse laço com o seu público. E aí, vamos lá. Jeff começou a falar, se aprofundar aí, lá na cabeça do nosso usuário. Exatamente. Exatamente. Vamos fundo lá no cérebro das decisões, sejam emocionais ou racionais. Tudo começa a partir das provocações que você faz com o seu público. Então, todas as suas estratégias sensoriais que provocam uma reação, essa reação automaticamente é um estalo no nosso cérebro. E esse estalo no nosso cérebro cria memória. Gente, fantástico. Deixa eu fazer uma pausa. Que é uma das coisas que eu adoro falar nas minhas aulas. Os meus alunos sabem disso. Galera, estamos trabalhando com memória do usuário. E trabalhar a memória do usuário, você tem que entender que ele, naturalmente, ele vai criar aí um espaçozinho no cérebro para guardar essa memória, para jogar fora essa memória. Então, você vai ter aquele lugarzinho guardado, onde você gera lealdade. Então, vai ser um armazenamento ilimitado de sua memória. Mas é extremamente estratégico. Porque é o momento onde você está tomando decisões estratégicas, associadas a toda ativação da vida da pessoa. E, de um outro lado, você tem a compra por impulso. Os nossos impulsos. E aí, cabe a gente, em nossos impulsos, tomarmos algumas decisões. Se todos esses sentidos que eu provoquei nele, todos esses estalos que eu provoquei nele, eu quero que ele guarde ou quero que ele simplesmente faça uma reação agora e pode esquecer a gente. Então, você tem um lado tático e tem um lado estratégico. O tático, ele vai ali naquele momento da tua estratégia sensorial, da tua emoção, da tua relação, da tua experiência sendo entregue. Ele vai transcrever no cérebro dele, ele vai traduzir no cérebro dele e automaticamente ele vai reagir. Ou por impulso, ou ele vai começar a construir um laço com você. Essa reação por impulso funciona? Óbvio que funciona. Quantos e quantos anúncios nós somos fisgados e nós compramos e depois a gente esquece da marca? Quantos e quantos anúncios vocês são fisgados e a gente preenche um formulário e depois esquece a marca? Cumprir o papel dele, cumprir o papel dele. Mas aí tem um papel mais longo aí na relação que a gente pode construir sim. A gente deve construir. Cabe a gente saber como a gente quer construir esse papel. E aí você percebe que você está construindo nessa troca com o teu usuário esse momento onde ele vai criar um armazenamento no cérebro dele para a tua marca. Ele vai começar a guardar essas informações na sua marca. Então, a gente tem que entender que quando a gente constrói todo esse processo aí, gente, nada mais, nada menos do que a gente está fazendo é construindo um espaço no cérebro do usuário para ele guardar e falar da gente. para ele poder lembrar da gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você só tem que saber se você quer que ele guarde por um bom tempo ou que ele esqueça de você rapidamente. Depende da tua estratégia. Está errado, Jeff, esquecer rapidamente? Está errado, Jeff, lembrar para sempre? Não, nenhum está errado. É estratégia. O próprio nome já diz. É estratégia sensorial. Essa estratégia sensorial vai ser alimentada. Cabe a você decidir sobre isso. Como você quer que essa alimentação funcione. Porque você precisa de uma reação do seu público. Gente, vamos lá, né? O que tem de ações funcionando maravilhosamente bem. E aí você já começa a resgatar na tua memória uma série de ações que provocam aquela lembrança clara. E uma série de ações que vocês vão esquecer para o resto da vida. Eu mesmo esses dias eu estava lembrando. Estava lembrando de uma. Sabe qual? Aquela. Compre batom. Compre batom. Aquilo ali foi quase uma lavagem cerebral. Na verdade, né? Mas funcionou? Óbvio que funcionou. Óbvio que funcionou. E funcionou muito bem. Cabe a gente construir... De novo. Construir a estratégia que a gente quer trabalhar. Né? Vou colocar um vídeo para vocês rapidinho. Esse vídeo é maravilhoso. Prestem atenção. No grau. Mais bonita não. O que é isso? Tanto é que eu tenho aprendizado. Mais bonita. Tanto é que eu vou fazer tudo. A trilha de dogs vai levar o time de jogador Tom Panik across the finish line. Nicola Maillut lost in the French Open but then his 7-year-old son ran onto the car to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I would think my amazing mom she's my hero. Hi, I love you. I love you. Exactly what I was thinking. When you are free to be you it is the best feeling in the world. It is the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. We know deep down what's right and what's needed. I'm going to fight this. Who says I can't? Nobody! Here it comes. Never been done in competition. The category is love, y'all. Love! Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey. The category is love, y'all. The category is love, y'all. Uau! Nossa! Aí você para aquele instante assim, um minuto de silêncio pra você respirar, um minuto de silêncio pra você construir aquilo na tua mente, assim. Gente, o que é que tá passando na cabeça agora? Tem um minuto de silêncio que faz a gente raciocinar sobre quem somos nós? Quem somos nós? E aí você para pra perceber que é o seguinte, gente. Somos todos aqueles com quem vocês estão tentando falar através do digital. Somos todos aqueles ali que nós estamos tentando criar laços no digital. Somos todos aqueles que têm propósitos sociais que se relacionam, que trocam no mesmo ambiente social. É isso, gente. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, não precisa a gente reinventar a roda. As nossas histórias estão aí pra ser contadas. As necessidades dos usuários estão aí para motivar as marcas a participarem das histórias deles. Pra que a gente vai inventar uma história fictícia? Pra que eu vou inventar uma necessidade? Pra que eu vou inventar um desejo de ser uma pessoa de extremo sucesso na carreira? Pra que eu vou inventar a necessidade de ter o pão na mesa? De ter o lazer? De ter as amizades em torno da gente? Não precisa. Porque elas já existem. As pessoas já estão nesse movimento. As pessoas já trocam sobre isso. A gente tem que compreender o que o nosso público precisa. É uma frase tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Ela é muito complexa porque o ser humano é complexo. E nós que trabalhamos nessas áreas que produzimos esses relacionamentos seja de marketing seja na área do marketing na área da publicidade na área da comunicação dos jogos seja na área do design seja na área da multimídia não importa somos nós que provocamos esses encontros e desencontros no digital. Então vamos olhar com mais simplicidade e clareza nesses laços que são construídos nessas relações nessas necessidades nesses fatores que já existem no ambiente social que a gente vive. Eu não preciso reinventar. Vou passar um segundo vídeo pra vocês. Um segundo. Deixa eu só achar aqui já achei. Esse vídeo é maravilhoso é de uma essência. Vamos lá. E para E eusuf Lenguadiya Yasi Mera Laor me amadegar Que samane braba Ulibarca get Baba Adam Rocha kama Noma patan e oran e Arraskeva já que Yusuf é dokaan se jajariya Chula-ke khani Jajariya? Omerasab namaste Mele puti mumbi wali O que é isso? Música 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 Fuzzle Sweets? Música Dada-chan, someone has called from Delhi. Hello? Yusuf uncle? Who? O que é isso? 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 Onde é que estão nossos amigos? Onde estão as nossas relações? Como nossas relações estão funcionando no digital? Onde elas estão trocando? Boa! Ela falou que tem um olho na minha lágrima. Como não emocionar? Somos seres humanos. As nossas relações estão circulando no digital. Quantos de nós aqui não lembramos da nossa cidade natal, quem não é do Rio, por exemplo? É isso, gente. Toda essa conexão já existe. Essa conexão já existe. Apesar de a gente estar num ambiente hiperconectado, de engajamento, de interação, de movimento. Esse movimento está em torno das relações construídas e relações já existentes. As pessoas já estão aí funcionando. A Cris falou assim, já fiz seus vídeos. Mas, gente, é a coisa mais natural da nossa sobrevivência. É essa troca que a gente faz no ambiente que a gente convive. Então, por isso que a gente... Eu vou bater na tecla até o final dessa palestra. A gente não tem que reinventar a roda de nada. As relações estão aí pra gente viver essas relações. As relações estão aí porque já contam histórias. Essas relações já contam histórias, já movimentam histórias. E aí as marcas vão percebendo e têm que perceber esse movimento pra fazer parte. Exatamente, Natasha. Conseguir fazer o digital ser um instrumento pra sair da cadeira e agir. Exato. Tem que fazer com que o digital participe desses movimentos, dessas histórias, desses momentos, dessas situações. Então, assim, nós somos cheios de momentos e situações. É só a gente pensar na nossa sazonalidade. Quanta sazonalidade a gente já participa? Quanto de sazonalidade a gente já troca? E o nosso São João? Eu que sou da Bahia, o São João não teve. Quantas histórias eu resgatei em uma lembrança? E por aí vai, mas essas histórias estão aí. Esse contexto já faz parte. Então, a gente tem que entender que no que a gente vai construir pro digital, a gente tem que emocionar e informar para que se tome uma decisão. E esse informar e emocionar vai provocar no teu usuário algo único, né? Vai fazer ele sentir, vai fazer ele reagir e vai fazer ele ter lembranças ou não. E aí cabe a você construir essas lembranças. Cabe a você construir essas relações. Então, fica aqui a mensagem que nós podemos construir isso sim. Nós podemos construir laços, interações. Começando pela interação, que é a nossa matéria-prima no digital, né? A interação é a nossa matéria-prima. Aí você constrói interação, constrói relações, constrói laços. E diante de tudo isso, você está respondendo, você está entregando soluções. Você está fazendo a rotina daquele público uma rotina melhor. Você está trocando e fazendo com que ele tenha um dia a dia cada vez mais produtivo. E aí você entende que essa produtividade responde todas as dores e motivações dele. Responde toda essa necessidade de trabalhar a melhor experiência. Vocês precisam construir uma experiência única para o público de vocês. A gente precisa encontrar no digital experiências únicas para construir esse laço. Essa semana eu fiquei assistindo todas as palestras que estão rodando por aqui. E aí eu tenho percebido que a gente... Quantas histórias legais eu pude perceber nessas palestras. Pessoas em construção de carreira. Pessoas em construção de empresas. Pessoas em busca de algo. Algo para construir a vida deles. E ao mesmo tempo, pessoas compartilhando o que eles já construíram. De novo, somos pessoas. E nesse movimento dessas pessoas, essas trocas são fundamentais para essa rotina funcionar. O Eduardo colocou. Encantar, levar uma experiência ao usuário de forma natural. Exatamente. E por que é natural, Eduardo? É natural porque nós entendemos a história do nosso público. Entendemos as necessidades funcionais e racionais dele. Por isso, vai entrar no nosso processo de criatividade, geração de ideias conectadas a essas necessidades. Nós não vamos ficar tendo ideias aí sem sentido. Nós não vamos ficar virando noite pensando em inovar quando a inovação está no desejo do nosso cliente. A inovação é trazer algo novo, é renovar. Algo que já faz parte da vida do usuário. O usuário tem o comportamento dele. Trabalha esse comportamento. Trabalha essa rotina do comportamento do teu público. Deixa eu mostrar um aqui pra vocês agora que eu gostei bastante desse vídeo. Peraí, é um vídeo super legal. E faz até sentido com o dia de hoje. Um segundo. Prometo que na alegria e na tristeza eu vou te amar, meu amor. Prometo ser gentil quando o seu dia não for. Prometo que cada momento será eterno. Prometo estar perto, mesmo longe. Prometo reparar em você pra sempre acertar no presente. Que as promessas reais sejam o novo normal. No dia dos namorados, surpreenda com o Coffee Sense do Boticário. Isso aí, gente. Não importa. Não importa. O que importa é que seja real. Entende o lance? A gente está vivendo um momento super diferenciado. Estamos num momento extremamente complexo. Mas estamos vivendo um momento real, não? A realidade está nessa construção que a gente traz pro nosso público. De saber que ele tem uma rotina impactada. E essa rotina a gente precisa trabalhar. Ele tem uma rotina que demanda da gente algo especial. Ele tem uma rotina que demanda da gente uma necessidade de resposta. Às vezes, muito imediata, de um cuidado redobrado. Mas é o momento que nós estamos trilhando. E independente, gente. Se fosse esse ou se fosse qualquer outro momento de crise. Tudo bem que esse tem um ápice aí de impacto muito grande. Mas quantos outros momentos de crise já impactaram outras pessoas? O que eu quero que vocês percebam é que, independente do momento, a gente tem que entender que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem que trazer propósito pra essa diferença. Eu trouxe essa campanha aí, que foi uma coisa que aconteceu um tempo atrás. Se vocês puderem acompanhar, eu saí tirando o print dos stories aí. E aí vocês vão entender aí. Uma campanha do Chapolin Sincero. E acabou repercutindo bastante. Justamente entendendo esse contexto que a gente vive. Da vida real. Entender a entrega que a gente tem que fazer pro nosso público. Então, é sensacional. Ele começa com a provocação de uma marca. E ele pede pra essa marca que provocou ele, né? De verdade fazer a diferença. Fazer algo diferente, né? E aí você percebe que a marca aceita esse desafio. Abraça essa proposta, né? E faz a diferença numa vida real. Totalmente. É empatia total. É você perceber como você pode fazer algo que complemente. Fazer algo que construa de verdade soluções pro seu público. E que sejam soluções que vão transformar a vida dele. Que vão trazer pra rotina dele um diferencial. Que vai responder aos problemas. Que vai responder às necessidades. Que vai responder às motivações, às dores. Então, aí a resposta. A gente não precisa reinventar. Isso que eu falo. Gente, essas pessoas já estão na rua. Essas pessoas já passam fome. Entende? Já existe essa história em movimento. Essa e inúmeras outras histórias e situações já existem. É só a gente saber traduzir pra nossas marcas. E aí eu gosto muito disso que eu coloquei aqui pra vocês. Porque às vezes a gente esquece disso. O digital por ser automatizado. Por trazer processos automatizados. Ferramentas e mais ferramentas. A gente esquece que ele é povoado por pessoas. O digital é povoado por pessoas. Pessoas são movidas a razões e emoções. Ou seja, o digital é feito de emoções e razões. Então não tem por que a gente tentar sair construindo coisas sem sentido. Não vai se encaixar com o público. E isso a gente vê em várias marcas produzindo coisas que não tem resposta. Que não tem interação. Que não tem participação. Que não tem engajamento. Por quê? Porque eu não ouvi meu público. Eu não construí com ele. E aí, o que eu tenho que fazer de verdade? Eu tenho que saber perguntar pra ele. Eu falo, o que você tá precisando? Então vamos lá. Vamos ouvir. Vamos chamar. Vamos trocar essa experiência. Vamos trabalhar juntos nas ideias. Vamos construir ideias juntos. Vamos fazer com que a inovação faça sentido e contexto pro seu público. Vamos trabalhar o que tem de tendência aplicado na realidade do teu público. Vamos aplicar a tecnologia na realidade do teu público. Vamos aplicar todo esse movimento de digitalização na realidade do teu público. Não queira ser especial sem olhar de verdade pra quem com quem você tá falando nesse ambiente. E entender como ele consome esses canais. O que fazer se o seu público não te responde? Ele não te responde? Você tá fazendo alguma coisa errada. Vamos lá. Você encontrou o assunto certo pra falar com ele? Você tá falando com ele no canal certo? Você sabe quais são as dores dele? Quais são as motivações que ele tem na rotina de trabalho deles? A dificuldade que ele passa em casa? A dificuldade no trabalho? Ou as oportunidades que ele tem no mercado? Você sabe o que ele passa com a família? O que ele passa com os amigos? Talvez tá faltando descobrir as relações dele. Talvez tá faltando você descobrir como essas informações, sejam racionais ou emocionais, podem e devem alimentar esse movimento dele. Alimentar essas relações dele. Porque aí sim você vai estar respondendo ele. Aí sim você vai estar entrando num contexto. E é óbvio, você tem que entender como os canais que você atua vão interagir com esse público. Porque não adianta também você construir o melhor conteúdo que responde a essas dores se você tá no canal certo. Tá no canal errado. Se você tá no canal errado, começou errado. Ele não vai te ouvir nunca. O público não vai nem te achar. Então é isso que você tem que perceber. É uma união do que você tem que entregar, onde você tem que entregar e tem que responder o que é. Pra você poder conduzir e criar seu repertório pros seus canais. Repertório de experiência, repertório de trocas, repertório de colaboração, repertório de razão e emoção. Faz todo sentido. Érica, bom te ver aqui. Gente, aí é óbvio. A gente vê coisas assim que respondem de uma forma super bacana esse momento que a gente tá vivendo. Aproveitando o gancho do que a Natasha falou. Deixa eu colocar um vídeo pra vocês que responde assim. Eu sou fã delas, tá? Eu sou meio suspeito pra falar delas. Porque eu sou fã. Virei fã de carteirinha delas. Então vamos lá. Usar a máscara salva. Oi, Lília. Você acredita que a minha máquina pifou bem na hora que eu ia fazer as máscaras? Doutor, como é que você faz máscara sem costura? Eu pego um lenço, dobro, coloco dois elásticos, viro essa parte interna, prendo os elásticos atrás da orelha. Quem ficar com dúvida é só rebobinar o filme, né? Mas, Lília, ninguém rebobina mais. Usar a máscara salva. É assim, eu sou suspeito pra falar delas, porque eu sou apaixonado por essas duas senhoras, né? Elas fazem, assim, de uma forma a condução da mensagem, que é muito bacana, né? Mas, de verdade, gente, a gente tem que saber fazer, né? Construir aí, encontrar o público certo, onde eles estão consumindo a informação, entender como eles estão construindo essa informação, né? Entender quais são os movimentos. Mas vamos lá. Não pode é você querer construir um conteúdo pra seu público. E sabe o que que acontece? E acontece muito, tá, gente? É você construir um conteúdo e você entregar em um ambiente que ele não quer. Entregar de uma forma que ele não quer. Entregar num formato que ele não quer, né? Então, a gente precisa... E outra coisa, assim, agora na pandemia foi uma das coisas que mais se destacou, assim, né? Marcas que nunca falaram de nada social. Nunca. Nunca abraçaram causa nenhuma, nunca apertaram a mão de ninguém, nunca abraçaram ninguém e, de repente, viraram os bons samaritanos. Não dá, gente. Não dá, né? Aí é um tiro no pé porque o público não é burro. De novo, o público que constrói esse ambiente social, ele não é burro. Ele vai perceber. Então, se você quer entrar num contexto social que você nunca discursou, que você nunca levantou nenhuma questão, calma. Vai com calma. Vai com doses menores até você ser percebido. Vai com doses menores até você evoluir nesse raciocínio com o seu público, né? Porque não pode, galera. A gente não pode entrar num contexto que, de repente, a gente tá entrando do zero. E querer levantar e hastear e gritar pra todos os lados. Não adianta. Os nossos diálogos, eles têm que ser inesquecíveis. E pra termos diálogos inesquecíveis, a gente tem que atender esse momento. A gente tem que atender esse momento que é do nosso usuário. Então, atender o que ele tá passando é a melhor forma de resposta pra você produzir o seu conteúdo. Então, vamos ouvir ele sempre. O que tem de usuário falando nos canais? Assim, ó. Tem muito usuário dialogando. Tem muito usuário pedindo. Tem muito usuário questionando, querendo. Tendo um comportamento claro de necessidade. Então, ouve o seu usuário. Responde ele mais do que nunca. É o momento de você participar com ele mais do que nunca. Construir laço mais do que nunca. Ter paciência mais do que nunca. Porque os nossos usuários estão impacientes. Estão desesperados. Os nossos usuários estão passando por um momento delicado. E se é um momento delicado, nós também temos que ter delicadeza pra essa aproximação. Nós também precisamos criar essa delicadeza pra essa aproximação. É hora da gente personalizar essa conversa. Eu sempre falo assim, ó. De ter aquela conversa no pé do ouvido, gente. Essa conversa no pé do ouvido vai transformar a tua relação com o teu público. Então, comunique da forma certa. Use o WhatsApp da forma certa. As redes sociais da forma certa. O site da forma certa. Entregando as respostas pra todo esse momento de indecisões. de tristeza, de solidão, de solidão, de empatia. Traga para os seus canais um diálogo que supra o dia do teu cliente, o dia do teu usuário com positividade. Quantas e quantas pessoas estão sozinhas dentro de casa? Não deixe ele se sentir sozinho. Quantas e quantas pessoas estão sem saber que caminho traçar agora? Ajude ele a decidir. Traga opções. Mostre o cenário. Traga soluções. Compreenda a rotina dele. De novo. É assim que nós vamos conseguir fazer com que isso funcione. Só dessa forma. E aí você começa a perceber marcas que fizeram uma ativação rápida no momento que a gente está vivendo. Fizeram associações. Umas foram bem felizes. Outras foram bem infelizes. E é tudo a questão de conceito, bem aplicado na hora certa, no momento certo. São conceitos construídos para responder esse público que está tão necessitado de informação. Quantas e quantas marcas que abraçam a mensagem, a mensagem na simplicidade que ela tem. As mensagens que estão circulando e que circulam no meio digital, gente, são extremamente simples. Por quê? Porque as relações são simples. Então o que a gente tem que perceber nessa construção? O movimento que o público está fazendo é para a gente colaborar com ele. A gente tem que ajudar o público a fazer esse caminho aí dar certo. A gente tem que ajudar o público a construir esse caminho da forma certa. E aí vamos lá. Estamos no digital. Estamos no digital fazendo com que tudo funcione. Estamos no digital construindo o quê? Salas de conversa. Eu adorei essa listinha que eu fiz para vocês. Eu fiz uma listinha pensando aqui em traduzir essa construção para o digital. Porque às vezes a gente fica falando assim, né? Vou construir postagens nas redes sociais. Vou construir IGTV. Vou construir e-mail marketing. Gente, mas olha o que vocês estão construindo, né? Vocês estão construindo salas de conversas. Vocês estão construindo um balcão de informação. Você está construindo um espaço cultural. Você está construindo uma biblioteca de estudo. Sala de reunião. Um papo cabeça. Aquele lugar de papo cabeça, sabe? Ou aquele outro lugar daquele papo totalmente sem pretensão, sem noção de descontração. Ou você está recheando de mensagens bonitas, positivas. E aí você vai encontrar um monte de receita mal feita. Tem um monte de receita única, super bem feita, produzida, entregue. Produzida para um público que tem aquela característica clara. Aquela característica simples, emotiva, familiar. Aquela característica de amizade. Isso não tem preço, gente. Imagina aquele vídeo que... Igual algumas pessoas assistiram aqui o vídeo e falaram assim... Nossa, eu tenho um olho numa lágrima. Emociona. Não prive. Não vamos privar, né? Nosso público de emoções. Não vamos privar o nosso público de dar aquela gargalhada. Não vamos privar nosso público de conversar com a gente. Não vamos privar o nosso público de chamar a gente no WhatsApp. A gente tem que criar, gente, um banco de comportamentos. Igual o banco da hashtag. A hashtag é um banco de comportamentos. Então saiba trabalhar esse banco de comportamentos. O feed... Ah, o feed. O feed tem que emocionar. Tem que apaixonar. Quando a gente olha para ele e fala assim... Nossa, eu queria para mim? Sem dizer... Aquelas campanhas maravilhosas que passam e você fala assim... Fiquei com água na boca. Nossa, agora eu quero agora. É isso que a gente está construindo no digital. É exatamente isso que a gente está construindo no digital. Tem alguma imagem de exemplo que traduz essa emoção? Você acha que para impacto a tendência é o vídeo? Eu já mostrei algumas aqui. Eu vou compartilhar, Érica, com vocês esse material também. Aliás, o pessoal da ICDD vai compartilhar com vocês. Mas tem sim. Eu acho que eu coloquei mais alguns para frente. Tem sim que traz essa emoção. Às vezes uma coisa muito simples já traz essa emoção. Já impacta no olhar. Deixa eu ver se eu tenho uma... Eu vou voltar aqui. Porque a sua pergunta me provocou. Aqui, ó. Essa aqui que a gente teve uma... Que teve uma repercussão muito grande, né? A foto aí da Amanda foi uma foto que ganhou uma repercussão. Imagem forte, né? Imagem que traz um olhar cansado. Olha aí, eu estou toda arrepiada. Toda arrepiada. Que traz a sensação de o que vai acontecer, né? E ao mesmo tempo, traz a sensação de coragem. De querer ir adiante. De não desistir. Nós estamos falando de não desistir, né? Então, tem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com vocês. Eu não sei se você chegou a ver aí o vídeo da Amanda. Mas deixa eu compartilhar um vídeo aqui com vocês. Se não vi, eu coloco ali depois de novo. Que é bem bacana vocês verem isso aqui. Um diálogo que é super discutido, né? Olha isso, gente. Vai garota, quero ver você mostrar o seu poder Chegou a hora de fazer acontecer Representa o que é A força da mulher Nessa energia o mundo gira Seja o que você é Então é isso, é força. Essa força está aí, existe. Traz essa concepção para a gente. Traz esse potencial para a gente. A gente não pode largar de mão nunca, né? É o momento que a gente está compartilhando aí uma troca que é importantíssima O que faz parte com que essas relações Ganhem força, reforço. Isso é muito importante. Então, aí a foto da Amanda de novo Eu coloquei aí para a gente resgatar. Mas é um contexto, gente. O que eu gosto muito de fazer De lembrar a todos É que nós estamos construindo Uma participação. Nós já fazemos parte desse movimento. Nós já estamos ali. A gente só tem que saber Como nós vamos entrar nesse movimento. O que a gente vai entregar, né? Na nossa cabeça Registros já existem, né? Registros sensoriais e racionais já existem. Eu adoro essa imagem que eu coloquei para vocês Porque traduz isso. Esses registros já existem. A gente só tem que transcrever no formato certo Na forma de dialogar certa. Porque aí a gente vai estar construindo A forma ideal de se relacionar com o público De trocar com o público. Então vai fazer mais sentido, né? Vai fazer mais contexto. Eu acho que, assim, eu acho não, eu tenho certeza Estar no digital e não trazer contexto para o diálogo Não fazer que o contexto faça parte desse relacionamento Você vai ter uma conversa fraca Você vai ter uma conversa que logo, logo O seu usuário vai se dispersar Vai buscar outra conversa para ter Então ele vai buscar outra construção Gente, eu amo essa frase que eu fiz para vocês, tá? Digital é uma extensão dos nossos velhos e conhecidos ambientes sociais É isso, a gente não tem outra resposta O digital é uma extensão Só que é uma extensão num ambiente diferenciado Que tem canais diferentes Que tem formatos diferentes Interrogações e exclamações diferentes Mas continua sendo uma extensão dos nossos velhos e conhecidos ambientes sociais E assim a gente vai conseguir entender melhor ele Vai conseguir entender melhor essa troca Exatamente, ainda mais agora Ainda mais agora Reflete com certeza tudo que a gente está vivendo Na verdade, reflete exatamente o que a gente está vivendo E faz com que a gente perceba o que a gente tem que construir para o nosso público Perfeito, perfeito Aí eu vou colocar mais um videozinho aqui para vocês Que eu acho muito bacana Deixa eu ver qual que eu não coloquei Esse aqui que é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Eu considero Paige como uma long-lost sister Eu vi o meu site e found Teresa e Paige Quando me e Sarah were born Our parents were like sending letters and pictures to each other and stuff So they became close And then we kind of lost touch because Teresa had two more kids When I was eight, I needed someone there that could understand everything about me And I was like, I want to find Paige My mom got an email from her mom And apparently they had been looking for us for three years We started emailing first I asked her one day if she had Skype What time is it for you? When I first saw Paige, it was like I've seen a mirrored image of me When I saw Sarah, it was kind of like, oh, this is how people see me We'll talk about boys and life and compare things She doesn't really worry about what people think about her She can walk around happily in a short-sleeved child Good one She helped me a lot and gave me a lot of confidence There weren't less challenges after I met her It's just that I wasn't going through the challenges alone anymore And I like moved the brush or I moved my finger And so I moved my finger Yeah I could tell Sarah things that I wouldn't be able to tell my friends I trust her with my life We have been so close for eight years But thousands of miles away from each other We definitely wouldn't be very close if it wasn't for Skype and how it's brought us together Some best friends come and go I feel like Paige will always be my best friend no matter what It's crazy that we've never met We've always dreamed of it, but it's just never happened yet I can't believe it I don't think it's really sunken I'm really nervous It doesn't seem real Five minutes and 34 seconds You're so beautiful I'm sure we always find time for each other because it's one of those friendships that you don't find twice It's like two needles in haystack They just found each other It's like someone else's spirit It's like hoje It's like we're talking It's like someone We're talking That we can conquer Yes We can achieve it We can create it desse jeito. Basta a gente compreender com quem a gente quer construir isso. Quem é esse público que vai fazer essa relação com a gente funcionar? Essa troca funcionar? Enquanto a gente estava vendo esse vídeo, eu separei aqui um outro pra vocês. Especial pra gente fechar isso aqui. E aí a gente tem um diálogo. A gente pode trocar umas ideias sobre perguntas e etc. Mas eu queria mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Pra gente fechar com chave de ouro, né? Porque é uma mensagem que eu queria deixar pra vocês. E essa mensagem que eu quero deixar pra vocês, eu vou pedir um favor. Óbvio, faz quem quer, né? Vai fazer quem quiser. Mas eu vou pedir esse favor aí pra vocês. Que é o seguinte. Vocês vão compartilhar isso com todas as pessoas que vocês gostam. Vocês vão compartilhar com todas as pessoas que vocês gostam. E vão marcar a gente. Vão marcar seus amigos. e etc. A ideia é compartilhar. Tá? Vou colocar aí um segundo. E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, vamos dizer, é contagiante, né? É contagiante. É contagiante demais. Não tem como não rir, não tem como se emocionar, né? E é disso que a gente tá precisando. E é isso que eu falo quando as coisas já existem, a troca já tá aí, as relações já funcionam, as emoções já existem. Chorei de rir, eu passei isso pros meus alunos de uma faculdade, a gente ria. Vamos provocar as melhores emoções no nosso público, vamos trazer positividade, vamos fazer essa positividade funcionar nos nossos canais. As vezes as coisas, de novo, as coisas mais simples são as que dão mais certo, porque tá conectada com o usuário, com o dia a dia dele, com a rotina dele, tá? Pensem nisso. Gente, eu espero assim, ó, que vocês tenham dado muita risada. Alguns choraram também por conta dos vídeos que nós discutimos, mas provocar emoções e trabalhar as razões do nosso público só se torna difícil se a gente quiser. Só será difícil se a gente quiser, porque a gente tem que olhar pra simplicidade das relações. E aí vocês vão encontrar as melhores respostas pra vocês produzirem o conteúdo de vocês. Com certeza, com certeza, as melhores respostas. Eu espero assim, demais que vocês tenham curtido, tenham rido comigo, né? Tenham assim, se emocionado comigo, pra gente poder levar isso aqui na lembrança sempre, né? Porque aí sim a gente conseguiu entregar o conteúdo da melhor forma, tá gente? Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, tá? Que vocês possam provocar sorrisos aí e provocar muito sentimento bom e positivo em todos vocês, tá? E em quem tá em torno de vocês, das marcas que vocês trabalham, tá? Que seja sempre assim e que a gente possa conseguir isso aí. E não esquece aí, ó, tem uma coisa bacana. A próxima palestra vai, parece que a gente combinou, mas não combinamos não, tá? A próxima palestra vai ser muito bacana, porque aí vai trabalhar a produção do conteúdo. Então vocês vão poder ter essa concepção de emoção e razão. E agora vai pra próxima palestra daqui a pouquinho pra fazer essa conexão funcionar. Vocês vão se amarrar, porque acabou funcionando muito bem a minha palestra com o dele depois. Vocês vão adorar.